Asbestopluma monticola é o nome de uma esponja carnívora que você pode ver aqui no lado, que eu vou contar depois da vinheta. Deixa que o tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Kekê. E é, galera, existe sim esponja carnívora como você pode ver aqui no lado. Mas cuidado! Para uma prova de vestibular, para quem está no ensino médio, a questão terá que contextualizar, já que a maioria das espécies são filtradoras. Então, se tiver em prova que a esponja, letra A, é filtradora, letra B, é carnívora, você vai marcar filtradora, como a gente vai ver nessa aula. Porém, se a questão contextualizar, principalmente para quem vai fazer ENEM, você tem que analisar o texto, e a partir do texto você pode dizer que existem sim esponjas carnívoras. Essas esponjas têm alguns aparatos em forma de gancho, onde elas conseguem capturar pequenos crustáceos, e elas podem fazer a digestão desses crustáceos. Células, logo depois, começam a digerir esses crustáceos. Alguns pesquisadores encontraram até, no lado de fora desses ganchos, no lado de fora da esponja, alguns crustáceos entrando em decomposição. Isso comprovando que a esponja realmente capturou e teve atividade carnívora. Agora, vamos começar a estudar o filo porífera. Agora, cuidado, galera, a gente já teve uma aula de introdução à zoologia, e lá eu ensinei alguns termos que vão ser importantes para essa aula. Então, se você sentir dificuldade, corra lá em introdução à zoologia, assista essa aula, ganhe base, e depois venha para a aula de poríferos, tá? Bora ver, então, com toda a calma do mundo. Dá uma olhada para cá, olha, já começa batendo aquele velho print maroto, e também anotando o que está aqui no quadro. Olha, o filo é o porífera, e a gente vai estudar também, eles são chamados de esponja. Não esquecem, a gente está estudando o reino animal. Reino animal também é chamado de metazoa. Cai em prova, quem são os metazoários? Metazoários são animais, tá, galera? Metazoários. Lembrando também que a ciência que estuda os animais, ela é chamada de zoologia. Então, tudo isso a gente está estudando. Está estudando reino animal, metazoários, zoologia. Galera, dentro dos reinos, eu posso encontrar filos. Então, dentro do reino animal, a gente vai encontrar o filo porífera, tá? A gente vai estudar o filo porífero, também chamado de esponja. Agora, olha que interessante. Dentro do reino também, existem alguns subreinos. Que existe, não cai tanto esse termo subreino, em prova de ensino médio. Mas existe um subreino, basicamente, parasoa, que é um único filo que é considerado ao lado, excluído. É o porífero, coitado dele. E os eometazoa, eu na biologia, quer dizer verdadeiro. Quem são os eometazoa? São os demais filhos que a gente vai estudar. O porífero, galera, ele é considerado de um subreino chamado de parasoa. Lembrando que para quer dizer ao lado. Porque ele é o único filo do reino animal. Olha, é interessante anotar isso. O único filo do reino animal que não possui tecidos verdadeiros. Todos os animais são pluricelulares, multicelulares, mas o porífero não possui tecidos. Mas, Kennedy, basta ter várias células, já é considerado tecido. Não, galera. Tem alguns seres multicelulares que eles não possuem tecidos verdadeiros. Exemplo. Tem algas multicelulares que não possuem tecidos verdadeiros. Os fungos multicelulares não possuem tecidos verdadeiros. E no reino animal, o porífero, que é multicelular ou pluricelular, não possui tecidos verdadeiros. Por que ele não consegue ter tecidos verdadeiros? Sabe por quê? Porque ele não possui uma fase chamada de gástrola. Tudo isso eu ensinei na minha aula de introdução à zoologia. Eu ensinei que todos os animais têm a blástula, mas nem todos têm a gástrola. Olha que interessante. Galera, o porífero é o único que não possui gástrola. E é na fase de gástrola que formam os folhetos embrionários. É ectoderme, mesoderme, endoderme. É por isso que o porífero não tem tecidos, não tem órgãos. O porífero, cuidado, hoje, atualmente, ele não é de blástico e nem triblástico. A gente pode considerar ele ablástico, galera. Tem provas antigas e materiais muito antigos que consideravam o porífero de blástico. Está errado hoje. Para trabalhar com a atualidade, o porífero não possui folhetos embrionários. É ablástico. Outra coisa, todos são aquáticos, tá, galera? Agora, nem todos são exclusivamente marinhos. Caiu uma vez em prova, caiu até uma questão já de porífero, uma questão de quinidário, que falava assim, os poríferos, eles são exclusivamente marinhos. Aí tem gente, pô, tá certo? Porque porífero só vive na água. Cuidado, galera. Marinho não é sinônimo de aquático, tá? Então, como é que funciona? Aquático, todos são aquáticos. Mas não necessariamente todos são marinhos. Existe porífero marinho, que vive em água salgada. Por sinal, essa setinha quer dizer que é maioria. E existe, lembrando, quem vive em água salgada é marinho. Quem vive em água doce é o quê? Docinho? Não. É chamado de docícola. E tem uma minoria que vive em água doce. Mas todos são aquáticos. Césseis. Tem gente que usa o termo césseis como fixo, parado. Não se move. Então, césseis é isso. Tá errado, na verdade, no conceito. O conceito de césseis é aquele ser que não possui movimento voluntário. Você vai entender isso até melhor em quinidários, tá, galera? O porífero, ele pode ter um movimento, mas não é voluntário. Ele não tem sistema nervoso. Foi comprovado que algumas esponjas, elas podem se mover de 1 a 4 milímetros por dia. Então, já tem o movimento da esponja. Ela pode fazer, claro, que é por causa da água. Mas ela não tem o movimento voluntário dela. Então, olha, sem movimentos, voluntário, excesso. Simetria, que a gente já trabalhou na aula anterior. A maioria é assimétrica, galera. Não tem simetria. Mas em prova, você pode dizer que o porífero pode ter simetria radial. Tudo isso foi visto na aula de introdução à zoologia. Porífero, maioria é o quê? Filtrador. É isso que você vai colocar em prova. Só vai falar de porífero carnívoro, só se a questão contextualizar. É por isso que eu falo que a biologia tem muita coisa, tem muita exceção. Tudo que você imagina, existe um ser de tal coisa? Existe, galera. Porém, a questão vai ter que contextualizar. Não contextualizou a questão, você vai ter que ver o geral. E o geral de porífero é filtrador. Uma esponja geral que a gente está vendo aqui. Então, imagina. Isso aqui é um desenho de uma esponja. Eu vou cortar ela um pedaço aqui dela. Externamente, ela é feita por vários poros. Não dá para ver muito bem esses poros. O poro também é chamado de ósseo. Então, é bom anotar isso aqui. Internamente da esponja, tem uma região chamada de átrio ou esponja. Ocela. Beleza? E aqui em cima, ela tem um buraquinho, galera, que é chamado de ósculo. Na tradução, ósculo é como se fosse o diminutivo de boca. Então, basicamente, o porífero anatomicamente é constituído de quê? Fala para mim, ósculo, átrio ou esponja ocela, que é a parte interna, e eu tenho os poros. Dá uma olhada nessa esponja de vidro aqui do lado. É, galera, existe sim uma esponja de vidro. E para quem não sabe, a esponja de vidro é feita de sílica, a mesma constituição do vidro. Ela, na verdade, é uma das grandes três classes dos poríferos. É de uma classe chamada de hexa-quitinélida. Eu posso encontrá-la lá nas profundezas do ambiente marinho. Então, cair em prova. Esponja de vidro, você vai marcar que ela é construída basicamente de sílica. Agora, dá uma olhada nessa outra esponja aqui. Essa é a famosa esponja de banho. Ela é de uma classe chamada de demospongiar. É a esponja que a gente toma banho hoje, Kennedy? Não. A esponja que a gente toma banho hoje, basicamente, é a esponja sintética. Mas há muito tempo era utilizada essa esponja, porque ela é rica em fibras de espongina. É uma proteína espongina. Você não vai tomar banho com uma esponja calcária. Você não vai tomar banho com uma esponja de vidro, que é doido. Mas o pessoal tomava banho com uma esponja rica em espongina. Ela podia ser encontrada em ambiente marinho e em ambiente de água doce também. Algumas mulheres, quando estavam no período de menstruação, elas utilizavam essa esponja como absorvente. Agora, galera, essa última esponja que eu estou mostrando aqui do lado, ela que vai ser a mais utilizada, o formato dela, em todas as nossas aulas, que é a esponja calcária. Não é à toa que o nome da classe dela é chamada de calcária. É rica em carbonato de cálcio. Tudo bem? Encontrado exclusivamente em ambiente marinho. Mas você também tem que anotar. É importante você, porque eu já vi isso em prova, anotar isso aqui tendo no seu caderno. Então dá uma olhada nesse esquema aqui. Basicamente, eu tenho três classes. Então a calcária, que a gente vai utilizar mais ela nas nossas aulas. Espícolas de carbonato de cálcio, apenas marinhos. Existem, sim, esponjas de água doce, que no caso, Demospongiai, que é a esponja de banho. Então essa aqui é a esponja calcária. Essa aqui é a esponja de banho. Fibras de espongina, tá? E existe a esponja de vidro, hexa-quitinélida, que a espícula dela é feita de sílica. A gente já vai aprender o que é espícula, tá, galera? Apenas em ambiente marinho. Saímos à frente para você bater aquele velho print. Agora dá uma olhada numa coisa muito interessante entre os poríferos. Dá uma olhada aqui para cá, galera. É assim, olha. O caminho da água, sempre ela vai seguir só um trajeto. Qual é o trajeto? Entra pelo poro, passa por uma região interna que a gente já falou, chamada de átrio ou esponja de oceola, e depois ela sai pelo ósculo. A gente chama esse caminho de caminho do sistema aquífero, e ele é unidirecional. Se cair em prova, a água que o porífero vai filtrar, a maioria deles não são filtradores, eles vão seguir um caminho. Ah, Kennedy, então, entra por aqui pelo ósculo? Não. Sempre. Entrando pelo poro, caindo aqui dentro, e saindo pelo ósculo, tá, galera? Então, apesar do ósculo ser chamado de boca, é por ele que vai sair, na verdade. É como se a boca fosse o poro, e é como se essa estrutura aqui de cima, o porífero não tem boca, tá? A estrutura aqui de cima fosse o ânus dele, tá? Kennedy, isso acontece mesmo o porífero não sugando a água. Então, ele não filtra sugando a água. Isso, na verdade, acontece por uma diferença de pressão. A pressão aqui, externa, ela é maior que a pressão interna. Então, a sequência aí, de quem tem maior pressão, para a menor pressão. Dessa forma, galera, como existe um fluxo de água dentro do porífero, dessa forma ele consegue filtrar melhor. Esse é o sistema unidirecional. Agora, dá uma olhada aí na tela sobre a estrutura corporal dos poríferos. Galera, o que você está olhando aí na tela, existe basicamente, quando a água entra no porífero, uma estrutura chamada de ascum, existe poríferos do tipo sicum, e existe poríferos do tipo leucum. Kennedy, qual é a diferença entre eles? É a complexidade interna. Galera, se você percebeu, o ascum, ele é mais simples, e o leucum, ele vai ser o mais complexo de todos. E pensa comigo, qual é o porífero que consegue captar mais nutrientes da água? Se você tivesse que responder numa prova aí discursiva, é claro que seria o leucum, galera. Sabe por quê? O leucum, como ele tem várias câmaras internas, a água, ela fica mais tempo internamente. Dessa forma, ele consegue mais reter os nutrientes. Enquanto que o ascum, não. O ascum, a água entra e logo sai. Nem sempre o porífero consegue filtrar aqueles nutrientes necessários. Então, essa complexidade, ela é muito importante para a captura de nutrientes. Tem locais que a quantidade de nutrientes, ela não é tão grande, daí é mais interessante ter o tipo leucum. Tem locais que pode ter abundância de nutrientes, aí você pode ter o ascum. Agora sim, como o ascum, ele é o mais estudado, por ser o mais simples, é o que a gente vai mostrar na nossa aula. Agora, para começar a estudar a estrutura interna do porífero, eu vou mostrar algumas celas. É importante você anotar e logo depois fazer exercício. Essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês também, esse desenho, na verdade, você vai encontrar dentro do meu material e logo fazer exercício. Então, dá uma olhada para cá. Imagina que eu tenho um porífero. O porífero, eu vou olhar agora com o microscópio, então, vou ampliar. Ampliei aqui uma estrutura. Se eu for analisar o porífero mais internamente aqui e mais com o microscópio, externamente, eu tenho algumas células. Olha, uma, duas, três, eu tenho algumas células. Ambiente externo. Como é o nome dessas células? Ela é chamada de pinacócito. Caiu em prova. O pinacócito é uma célula externa do porífero. Está certo. O conjunto de pinacócito pode formar o que a gente chama de pinacoderme, apesar que não é considerado um tecido. Pinacócito serve apenas para o revestimento externo. Galera, célula mais interna. Está vendo essa célula aqui que tem um colarinho, que eu já vou mostrar melhor a função dela. Ela é cheia aqui na parte interna. Eu só mostrei uma para poder dar espaço para as outras. Ela é chamada de coanócito. Caiu em prova. Quem é a célula mais externa? Pinacócito. Quem é a célula mais interna? Coanócito. Então, coanócito é a célula que tem um colarinho. Já vai refunçando o coanócito. Internamente, entre os dois aqui, o porífero tem uma região gelatinosa chamada de mesoílo. Gelatinosa, galera. Já caiu em prova como mesogleia. Mesogleia é esse termo. Apesar que é mais do que nidário. Mas, o termo mais correto é mesoílo. É como se fosse um tecido conjuntivo, considerado um tecido, por onde circula substâncias. Aqui também eu tenho uma célula estrelada que é chamada de espícula. Espícula serve para sustentação, serve para proteção do porífero. Tem porífero que tem espícula de sílica, que é o porífero de vidro. Tem porífero que tem espícula de carbonato de cálcio, que é a esponja calcária, e assim por diante. Os poros, eles têm células também, que são chamadas de porócitos, porócitos, que elas podem abrir e fechar através de válvulas de esfíncter. E eu tenho uma célula, que não tem como errar o nome dela, que ela parece uma ameba. Qual é o nome dela, Kennedy? Amebócito. Alguns autores consideram essa célula totipotente. Totipotente quer dizer que ela dá origem a praticamente todas as células do porífero. Então, galera, bate um print disso aqui e anota isso aí. Agora, para estudar de forma mais específica as células do porífero. Dá uma olhada para cá, galera. Olha, então, lembra que eu falei para vocês que a célula, ou as células que revestem mais externamente o porífero, ela é chamada de pinocócito. Pinocócito caiu em prova revestimento externo. Eu tenho uma célula que reveste internamente o porífero, que é o conócito, que é essa célula bem aqui, olha. Ela tem um colarinho, esse colarinho não é totalmente fechado, e desse colarinho parte um flagelo. Esse flagelo, para quem não sabe, ele é formado pelo centriol. O flagelo, ele não bate assim, tá, galera? Ele fica rodopiano. Agora, alguém pode me perguntar, Kennedy, qual é a função de uma célula internamente no porífero, várias células, batendo o flagelo, rodopiano no flagelo? Sabe por quê? Lembra, a água, ela entra no porífero, pelo poro, cai numa região interna chamada de átrio, e lá que eu vou conseguir pegar os nutrientes. Só que para pegar esses nutrientes, capturar os nutrientes, eu tenho que circular a água. Então, uma das funções do coanócito ficar em prova é a circulação dessa água através desse flagelo. Eu vou circular a água para quê? Para a captura de nutrientes. Então, é o coanócito que faz a captura. Capturou, esses nutrientes, eles vão cair aqui no colarinho, e o coanócito, galera, ele vai lá, engloba, ele faz a fagocitose, que é englobar a partícula, sólida. É ele que vai fazer a digestão intracelular. Lembra? Porífero, basicamente, a maioria deles só tem digestão intracelular. Caiu em prova, quem faz a digestão intracelular é coanócito, tá? No ensino superior, a gente sabe que alguns amebócitos eles podem fazer também. Porém, se vier em prova, só se ele contextualizar. Basicamente, no ensino médio, é coanócito que faz a digestão intracelular. Galera, não sei se vocês sabem, mas quando o coanócito, ele faz a digestão intracelular, ele tem que passar esse nutriente pra alguém, esse nutriente digerido. E ele vai passar pra uma célula chamada de amebócito. E lá dentro do porífero, o amebócito, na forma de ameba, que vai distribuir os nutrientes. Então, uma das funções do amebócito é a distribuição de nutrientes, que aí em prova, quem distribui nutrientes são os amebócitos. tem outras funções também. Produz gametas, que a gente vai estudar em reprodução. Produz gêmulas, que são formas assexuadas, que a gente já vai estudar também. O amebócito também, em algumas provas específicas, ele pode ser dividido em vários grupos. Tem um tipo de amebócito chamado de arqueócito, galera. Arqueócito é o mais famoso de todos. Ele que faz a distribuição, produz gametas, produz gêmulas, e assim por diante. E também ele que produz as demais células, tá? Mas também tem um tipo de amebócito que forma as espículas. Espícula calcária, rica em carbonato de cálcio, de sílica. É um tipo de amebócito chamado de esclerócito, esclerócito. E tem um amebócito também que produz a espongina. Lembra lá da esponja de banho? Ele é chamado de espongiócitos, tá? Mas no geral, quando cai em prova, não cai o nome específico. No geral, cai o termo amebócito. Sistemas ou fisiologia em porífero é muito fácil. É só você responder ausente em prova. Vou dar um exemplo. Sistema nervoso, ausente. Sistema respiratório, ausente. Muito fácil. Exemplo, sistema respiratório, ele é ausente, mas existem as trocas gasosas. E aí, dessa forma, pode responder quase todos por difusão. Sistema circulatório, o sistema circulatório está ausente, mas a circulação, ela pode existir, ela pode existir através de difusão. Você pode dizer também, quem distribui os nutrientes, amebócito, quem faz a digestão intracelular, com a nossa, e assim por diante. Agora a gente vai estudar reprodução. Eu vou mostrar pra vocês a reprodução assexuada, onde não ocorre variabilidade genética, não tem troca de material genético, e depois a gente vai ver a reprodução sexuada. Então dá uma olhada pra cá, olha, reprodução assexuada, eu posso dar como exemplo aqui a regeneração ou fragmentação, parte da esponja se regenera. Já caiu uma vez em prova que pegaram uma esponja, trituraram ela, jogaram numa peneira, e cada pedacinho dela foi capaz de se transformar em uma nova esponja. Na verdade, galera, um pedaço, um fragmento da esponja pode dar origem a outra esponja, a gente pode chamar isso de fragmentação, ou ela pode se regenerar. Só que tem que ser da mesma espécie, porque já caiu uma vez em prova que se eu colocar espécies diferentes, elas não se unem, tá? Então o porífero, ele tem essa capacidade de regeneração e também fragmentação. Brotamento, o que é brotamento? É um broto externo. Um porífero, surge um broto nele aqui. Aqui a gente vai pensar que era o pênis do porífero, nada a ver. Surge um broto, esse broto do porífero pode ficar grudado nele formando colônias, ou pode cair no chão formando um novo porífero. Brotamento. Gemulação. Gemulação, basicamente, é um broto interno. Acontece muito, galera, em esponjas de água doce, no caso, lá as esponjas de banho. O que vai acontecer? Quando o porífero, ele percebe que a água está muito quente, ou percebe que a água está, o nível da água está descendo, traduzindo, ele percebe que ele vai morrer, ele vai morrer, ele começa a produzir uma estrutura, um broto interno chamado de gêmula. Dentro dessa gêmula está cheio de amebócitos do tipo arqueócitos, que ele tem um poder de regeneração. Tem umas espículas aqui. Essa gêmula, galera, a gente diz que é uma forma de resistência assexuada do porífero. Por quê? Se não tiver mais água, acabou a água, a gêmula fica lá, pode ficar durante muito tempo, voltou a ter água, aí essa gêmula dá origem ao novo porífero, tá? Então essa gêmula é uma forma de resistência a locais inóspitos. Inóspito quer dizer um local que não é favorável ao porífero. Saindo da frente para você bater aquele velho print. Agora vamos estudar a reprodução sexual em porífero. Galera, dá uma olhada para cá. A maioria dos poríferos são hermafroditas. Lembra que hermafrodita em prova quer dizer monóico. Então o que é em prova? A maior parte dos poríferos são hermafroditas. Sim, mas tem uma parte que é dióica, sexo separado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de porífero dióico, ou seja, sexo separado só para exemplificar. Lembrando que o porífero macho aqui no caso pode lançar os gametas. Qualquer coisa que sai do porífero sai pelo ósculo, lança o gameta aqui masculino, vai entrar no feminino pelo poro. Lá dentro do porífero quem vai capturar esse gameta masculino? Não vai ser o conócito. Conócito não vai digerir? Não. Conócito percebe que é o gameta masculino e apenas captura. Dessa forma é levado até o óvulo do porífero fêmea aqui, lembrando que esses são de sexos separados. Vai acontecer a fecundação e vai formar um poríferozinho? Não. Vai formar um zigoto. Esse zigoto começa a se desenvolver até ter uma estágio larval. Então o porífero tem larva. E a larva ela sai, claro, pelo ósculo e ela tem nome, galera. A larva mais comum em prova é a anfiblástula. Anfiblástula. Anfi na biologia, anfi, quer dizer que é duas coisas. É porque ela tem uma parte ciliada e uma parte não ciliada. A gente diz que o porífero tem um desenvolvimento indireto. Toda vez que você escutar em prova esse termo desenvolvimento indireto, é larva. Direto é sem larva. Tem larva. Essa larva ela é livre, ela vai, até onde ela vai se fixar e ela vai dar origem a um outro porífero. Então essa é a fase sexuada. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e aguardo vocês na próxima aula sobre quinidário. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica.